E aí pessoal, a Miriam Leitão errou ao afirmar que, abre aspas, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro, fecha aspas. Na verdade não é, é considerado um local inviolável, ou seja, Bolsonaro não poderia ser preso lá. Por isso mesmo ele foi, foi com medo de uma provável prisão e deixou clara a necessidade da prisão preventiva. Pois é, ele deixou claro sua intenção de escapar da inevitável prisão. Confere aqui comigo, aproveite e deixe o like para nos ajudar. Comente e compartilhe nas suas redes sociais e considere sua inscrição. Muito obrigado, abraço. Primeiro, o seguinte, o lugar pela convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro, é por isso que tem essa inviolabilidade. Então ali é território húngaro, então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país, aquilo é uma forma de sair do país. Essa é uma questão. Outra questão é que é natural que a embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada dê asilo. Asilo é um direito internacional. Se ele foi lá pedindo alguma coisa, pediu para permanecer ali, negar é que é ruim dentro até dessas convenções, da ideia de que asilo é um direito que todos têm. Mas ele não está sendo perseguido, portanto não é um perseguido político, é uma pessoa que tem que prestar contas à justiça. Isso é uma outra discussão. A pessoa que recebe, o embaixador húngaro, ele não tem que discutir as motivações, essa é uma questão importante. Outra é que ele foi, ficou um pouco, desistiu e saiu. Mas aquilo realmente é um pedido de abrigo naquela embaixada. Então ele tem 48 horas para explicar. E tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros. Porque explicar que, ah, eu gosto de passear em embaixadas, ficar lá uns dias hospedados, porque para falar com outro país, você não precisa de falar com nenhum outro governante. Indo para a própria embaixada e se hospedando, travesseiro, pizza, entendeu? Não existe. Então, assim, é o que a defesa de Bolsonaro tem que fazer, é ser mais transparente e não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido e isso ofende a nossa inteligência. É quase um deboche, né? Quando a notícia do New York Times veio, Leilani, quem primeiro me repercute é um procurador da República. E ele diz, isso é motivo para prisão preventiva. Ele está violando a ordem do Supremo e pode ser encaixado, inclusive, como obstrução de justiça. Porque ele se coloca fora do alcance do judiciário, fora do alcance das autoridades nacionais. Bolsonaro seria isso, né? Ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se auto-impor ali por dois dias para ver se ia ter algum problema o fato de ele ter convocado manifestação na Avenida Paulista. É disso que se trata. E precisa ficar claro para as pessoas, porque senão parece que, nossa, imagina. Não, não é dado a ninguém o direito de descumprir a ordem judicial. Se você quiser discordar... O próprio Bolsonaro falou, ah, é algum crime dormir na embaixada? A questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui, no território brasileiro, ao alcance da justiça. Deixa eu trazer mais informações aqui. A gente acabou de explicar que o jornal americano, The New York Times, revelou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou duas noites na embaixada da Hungria no Brasil. Isso tudo quatro dias depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal aqui no Brasil. Nessa mesma operação que ocorreu no dia 8 de fevereiro, dois ex-assessores de Bolsonaro foram presos por envolvimento em um plano de golpe de Estado. Só para a gente lembrar aqui do que se trata, essa operação da PF em cima do roteiro do golpe de Estado. Agora a gente está vendo aqui imagens de câmeras de segurança que foram obtidas pelo New York Times mostrando que Bolsonaro chegou à embaixada húngara por volta das 10 da noite do dia 12 de fevereiro em um carro preto. Na segunda-feira de carnaval isso aí. Vocês estão vendo as imagens aí. A gente está reproduzindo o material do New York Times. Minutos depois, Bolsonaro, o embaixador da Hungria no Brasil e dois seguranças deixam a garagem e entram em um elevador. Depois da chegada de Bolsonaro, as imagens mostram a equipe da embaixada transportando itens como travesseiros, roupas de cama e água para a área do prédio onde, segundo o New York Times, ficam os apartamentos destinados a convidados. São dois apartamentos que estão ali e essa movimentação seria de acomodação ali. Na manhã seguinte, ainda segundo o jornal, no dia 13 de fevereiro, o embaixador da Hungria aparece levando uma cafeteira para a área residencial da embaixada. E aí, por volta das seis horas da tarde, o ex-presidente Bolsonaro é visto circulando pela garagem com segurança e mexendo no telefone celular. A noite, um visitante chega carregando uma mochila e entra na área residencial onde, ainda segundo o New York Times, estaria Bolsonaro. Este homem deixa o local cerca de 40 minutos depois. As imagens mostram que a saída é observada por um homem que, de acordo com o jornal americano, parece ser o ex-presidente. Aí, na tarde do dia 14 de fevereiro, Bolsonaro aparece deixando essa área residencial. Dois seguranças que acompanham o ex-presidente estão carregando mochilas. Os três entram no carro e deixam a embaixada da Hungria. Aí já é quarta-feira de cinzas. Então, a gente começou falando do dia 12 de fevereiro. Dois dias depois, chegamos no dia 14. E essas são as imagens do New York Times que a gente está reproduzindo para vocês.